Voltemos ao primeiro capítulo do livro do Alay, ou da vida depois da morte, o primeiro capítulo, A Arte de Morrer, é a quinta parte, onde vamos entrar no ensinamento de Capão e do Alay está depois de ter desenvolvido fortemente a noção de que o amar a Deus significa também amarmos a nós próprios e, por este amor a nós próprios, amarmos todos os fatos que tínhamos que ser chamados a levar na Terra até chegarmos ao encontro com nós próprios e com Deus. Depois de tudo o que precedes, te saberás agora com claridade qual é a melhor forma de honrares os teus defuntos, aqueles que a outra hora estavam perto de ti na vida terrestre e que estão ainda agora, só que escapando de hora adiante à tua faculdade de perceção dos teus sentidos físicos, mas estando ainda em uma existência. Saberás presentemente que modo podes continuar a ajudá-los e como tu próprio, em caso de ajuda podes obter a sua ajuda, podes obter a sua ajuda. É um erro partida em verdade organizar os círculos espíritas para entrar em relações com aqueles que deixaram a Terra, admitindo mesmo que todos os participantes sejam sinceros e que estejais ao abrigo de toda a falsificação, mesmo que inconsciente, vós tendo-se um conhecimento muito pouco desenvolvido, muito rudimentar das forças que se podem manifestar nessas tais ciências e não os tais capazes ainda de identificar os verdadeiros autores dos fenómenos que aí se produzem. Também não os tais quando fazeis a abstração de toda a crença pré-concebida a fim de procurar encontrar o que há de verdadeiro nessa coisa. As forças que se trata nas verdadeiras manifestações espíritas estão cheias de mentira, de caprichos, de impostura e são prontas a porem-se em evidência à custa das vossas próprias forças, mas muito distantes de se consentirem voluntariamente em transformarem-se em objetos de estudo. Entre parênteses, eu não tomo naturalmente aqui em consideração as múltiplas possibilidades de trauma, seja pelos médios e pelos operadores. Quando a Alderbice terrestre está excluída, as manifestações que se vós atribuís às forças do além não são outra coisa que o jogo de entidades invisíveis de uma região do mundo físico ainda pouco conhecida. Aqueles que realmente despertaram no espírito e que estando como tais conscientes do além podem ser considerados como vivos ou como vivendo já nesse além ainda que vivendo ainda neste corpo terrestre do lado físico perceptível do mundo Tiveram sempre a possibilidade de servir, se fosse necessário, das entidades citadas anteriormente tal como nós nos podemos servir de qualquer outra força que se tenha à disposição. Contudo, nunca virá jamais à cabeça de qualquer um desses despertos no espírito de tomar parte numa sessão de espírita para divertir os assistentes ou de querer tornar mais interessantes os ensaios de um experimentador. Vamos assistir aqui a críticas muito fortes do Boi-N-Ra ao Espiritismo. É outra das... Outra das facetas do ensinamento de Boi-N-Ra que o torna menos apreciado ou menos New Age. Mesmo quando nós temos a impressão, sem qualquer dúvida, de ter... de estarmos a relacionar com a intelequia, com a parte psíquica e do ente do homem terrestre do passado o perigo de uma impostura por entidades lemurianas é talmente, talmente tão grande que toda a probabilidade de uma verdadeira comunicação diminui muito que devemos estar sempre de guarda e insistir sempre quanto toda a via que conduz a manifestações espíritas quaisquer que elas sejam. Aquele que vos adverte aqui conhece pela sua própria experiência certa e das mais tensas todas as manifestações possíveis no domínio espírita. Mas ele não conhece menos bem ainda o mundo intermediário invisível que constitui o elemento causal próprio dessas chamadas sessões espíritas do Espiritismo e ele sabe como, nesse caso, nomeado, servir-se dessas entidades e das suas energias tal como uma pessoa serve do cavalo com célula ou de um cão de caça quando as circunstâncias o pedem. Aquele que detém espiritualmente esse poder é servido por essas entidades e pelas suas forças quando ele o perde sem que para isso seja necessário ter recurso a um médio e de manter-se só em espíritas. Ele penetra nas regiões dos seres intermediários com a segurança que ele faz prova para se mover nos mundos puramente espirituais. não é evidentemente agradável aproximar-nos destas entidades e todos os poucos que têm o poder de servir delas à sua vontade sempre o fará só sob uma necessidade maior e tendo de contrapassar um sentimento de desgosto, de repulsa, como diremos nós. Tanto, enquanto que vós vos enganais pensando estar em contato com os vossos queridos defuntos vós não entrais na maior parte do tempo em relação com as criaturas mais ou menos comparáveis no plano terrestre a meduzas dos mares nos mares austrálicos mas não perceptíveis como estas últimas aos sentidos físicos. Na circunstância, vós entrarás em ligação com as suas forças que são contudo natureza puramente física. é possível que forças que são vossas sem que vós tomais consciências e que emanam dessa mesma região à qual apetencem essas criaturas físicas invisíveis produzem elas só esses fenómenos considerados. Vós jogais então, brincais com vós próprios sem o saber num espetáculo fantasmagórico. Estas partes são complexas a nomeação de entidades lemurianas esta afirmação de que há e é verdade como que meduzas malforrecas nos planos sutis e que são forças que ou os próprios seres têm consigo o que vem dessas entidades negativas. Esse engano, essa abradiça inconsciente de vós próprios é contudo muito menos nefasto à vossa alma e ao vosso corpo com verdadeiro contato com os seres lemurianos que é aqui que estão e que tais sanguessugas sugam as vossas forças para se alimentar pois eles não podem produzir os tais ditos milagres das vossas sessões espíritas se não é com a ajuda das sinergias que eles tiram de vós. Mesmo o homem de ciência, o mais isento de preconceitos só considerando os fenómenos como um observador não está de forma alguma imune contra a potência dos tentáculos desse polipo essa espécie de polvo ou de medusa que, de certa forma, o estrangulam ou o apertam do seio, do invisível. Ele pode bem imaginar, de melhor, a situação de que, de qualquer forma, ele não se deixará ele continuará a deixar-se despojar das suas próprias forças mais secretas sem suspeitar, o menos do mundo, que os parafisitas invisíveis do seu médio estão hábeis a cativar o interesse das pessoas que procuram estão a abusar dele. Deixemos, então, este nível e este comércio perigoso e entremos como ele já diz o comércio real a única comunicação segura com aqueles que nos avançaram nos ultrapassaram que chegaram primeiro ou além só se pode estabelecer no foro interior na alma e é de natureza essencialmente espiritual o vosso próprio corpo espiritual é para vós um órgão de percepção dos seres que já partirão todo o pensamento profundamente sentido todo o sentimento que toma totalmente posse de vós são percebidos do outro lado tal como é a expressão verbal no mundo dos sentidos físicos isto é muito importante este sentimento e todos nós sabemos como sobretudo quando os nossos familiares ou amigos morrem como durante alguns dias a nossa capacidade sentimental de irradiar forças para eles é muito intensificada e isso é uma forma verdadeiramente de comunhão interior que nos pode levar depois a ter até alguma percepção no olho espiritual ou em sonhos desses seres e do seu continuo entrelaçar ou comunicar connosco quando há esses momentos ou quando há necessidade continuamos de igual modo que no silêncio e suficientemente atentos em relação a isto vossos podeis perceber os propósitos que vivem já sob o plano espiritual do mundo sob a forma de pensamentos subtis ou como sentimentos semelhantes como sentimentos que vos parecem a invadir-vos destruidor por pouco que as vossas faculdades estejam educadas por este exercício vós podereis com certeza distinguir as sensações dos vossos pensamentos e dos vossos sentimentos próprios destas isto é aqui é um artigo uma espécie de prática espiritual que depois o raro recomenda valiosa que é nós tentarmos sentir os propósitos os pensamentos ou mesmo sentimentos que as entidades elevadas seja os mestres seja mesmo seres que tiveram em contato connosco possam sentir mas independentemente do que podeis assim observar conscientemente uma influência exerce sobre o consciente e permanentemente tanto e de tal modo bem que vós frequentemente sois um médium de um ser que já partiu num sentido bem mais exacto daquele que se admite no caso de um médium espírita e a supor-se admitir-se que seria mesmo um ser humano que vivia já no outro lado que se quisesse servir desse médium espírita a admitir esse caso que Boisirá considera raro impondo em avisa cautela as pessoas que vão a demasiadas ou que vão a sessões espíritas que muitas vezes serão identidades ou pouco evoluídas ou muitas vezes nem sequer humanas lemurianas como utiliza essa expressão se de cabeça fria atentes ao que é cheio de mistério vós tendes o hábito a observar os acontecimentos do cotidiano não deixareis muitas vezes de surpreender-vos agindo de segunda maneira e o espírito de um ser que já morreu muito amado e do qual vocês não tinhas a mínima intenção consciente de agir assim tal como esse ser defunto desejaria agir e que faria se estivesse na forma fisicamente perceptível isto passa-se como pessoas ou seja aos seus pais ou ao seu marido que já partiu ou o que seja que de repente estão a fazer algo que ele também gostava muito de fazer. de outro modo vós encontrareis também matéria para refletir-os no facto que frequentemente um perfeito uma coisa perfeitamente estranha ou aliás de uma pessoa de um estrangeiro que nós não conhecemos e que vocês possesseis considerar sem hesitação que isso é a realização de um desejo atentemente nutrido por um defunto durante a sua vida terrestre e que não estava cumprido e que se realiza subitamente de uma forma completamente estranha. isto é isto é a ideia de que de facto há certas forças que ficam e que são incompletas estão frustradas de não terem sido concluídas e por alguém ou por um modo pouco surpreendente tal desejo desse ser realiza-se em nós à nossa volta. É evidente que tudo isto é muito menos espetacular como uma mesa em levitação ou que dança ou que os pés fazem mensagens ou tocam mensagens e menos ainda da forma materializada na qual inconscientemente sobre o domínio de uma espécie de hiperautismo influenciador que soube falar e reconhecer sem qualquer dúvida um ser defunto quando de facto nós não temos diante de nós uma espécie de manequim astral. é verdade que estes traços exteriores foram emprestados ao que foi a forma física do defunto e mesmo a roupagem a roupa é feita para festejar a sua aparente ressurreição. Mas através deste fantasma tão parecido fala um ser vivo que vos gelaria de medo se vos fosse um dia dado a possibilidade de se aperceberem subitamente com ele com a máscara tombada e sob o seu verdadeiro aspecto. Aqueles que nunca assistiram a fenógenos espíritas verdadeiros e realmente notáveis não compreenderão não conseguirão compreender que é preciso tomar as coisas a sério. Mas isto não impede infelizmente que o Espiritismo conto milhões de adeptos secretos ou afirmados que não deixam de atrair sem cessar novos convertidos no seu círculo de hipnotismo de hipnotismo de hipnotismo de no fundo de de um encantamento negativo de uma espécie de bruxaria. Uma literatura sempre prolifera tanto tanto fantasista tanto pseudocientífica trata a teoria da prática do Espiritismo encontrando sem cessar novos leitores e frequentemente febreis. Quanto aos crentes toda a competência científica que eles possam ter atingido noutros domínios não os protege de forma alguma contra as mais flagrantes posturas sobretudo quando o caso de uma pessoa querida morta desperta neles o desejo adesente de tomar contacto de um modo ou de outro com esse ser querido desaparecido. a toga do doutor não constitui um isolamento suficiente quanto às influências hipnóticas que emanam do invasível e mesmo as vestes dos dignatários académicos são tão permeáveis como as teias de aranha às trompas de sucção de invisíveis moluscos físicos. por todas estas razões eu não penso que os meus avisos possam ser supérfluos. O cosmos físico e espiritual inteiro é um todo único apesar dos aspectos muito distintos sobre os quais ele pode-se apresentar. A realidade intrínseca que está por trás destes aspectos não foi e não será acessível que é um pequeno número muito pequeno número de homens terrestres sempre nunca não será acessível a ser ela escapa também à experimentação tal como ao pensamento especulativo. Tanto no lado fisicamente sensível que sob o plano espiritual do universo o modo de perceção correspondente apresenta uma grande variedade de mudanças e tudo que deste modo atinge a nossa experiência apresenta-se com a igual pretensão de ser o real. mas os seres que vivem no universo não vêem todos se não fragmentos do real. E mesmo estes fragmentos são vistos sob uma forma inconscientemente modelada de acordo com a sua própria imaginação criativa. é assim que a vida que sucede à morte do corpo físico é caracterizada também ela por uma mudança do modo de perceção. Ressente-se e vê-se o mesmo real mas segundo o modo espiritual de perceção pelo facto de se terem determinado as funções orgânicas do nosso corpo terrestre os sentidos físicos cesando de ser os órgãos de receção utilizáveis para a experiência da vida. Ora, é bem pelos sentidos que a vida terrestre pode ser ressentida em todos os seus planos se bem que a natureza dos órgãos sensoriais possa ser muito diferente. morrer não é para o homem na terra como processo pelo qual ele se encontra obrigado a aprender a servir-se conscientemente de sentidos que até então estavam mergulhados no seu subconsciente escondidos no seu subconsciente. durante a vida terrestre já estes sentidos espirituais existem e é deles só mesmo que o homem tem a faculdade de receber através da perceção sensorial do seu corpo animal impressões que a besta ou o corpo animal mesmo mais afilhado não conseguiria experimentar qualquer que fosse o degrau o degrau os sentidos físicos tivessem conseguido ultrapassar pela sua acuidade os de ser humano. Não é-se não em casos de espécies relativamente raros relativamente que é possível aos sentidos do corpo espiritual no ser humano incluir desabruxarem abrirem-se já durante esta vida terrestre. E este despertar não se produz jamais sob a forma de uma súbita aptidão a serviço dos órgãos espirituais. Ela apresenta-se sempre ao contrário sob o aspecto de um despertar progressivo que se pode sem dúvida ligeiramente favorecer mas em nenhum caso forçar arbitrariamente. Este é outro parágrafo muito importante e que também não está muito em sintonia com a mensagem normal dos grupos de nova era e dos ocultistas dos cientistas pois diz que este despertar dos sentidos espirituais é bastante raro é raro e que se produz jamais se produz sob uma forma súbita. antes é um despertar progressivo que não se deve ou que não se pode forçar militarmente ainda que se possa ligeiramente favorecer. Este ligeiramente favorecer é que está a grande arte real e arte alquímica sabemos discernir quando e de que modo é que nós devemos praticar agir pensar de forma a que os sentidos espirituais não estejam a ser adormecidos não estejam a ser negligenciados mas sejam trabalhados e isto pode ocorrer quando por exemplo nós acordamos de noite e em vez de adormecermos outra vez meditamos um pouco e nesses momentos de maior silêncio deixamos que a nossa inspiração ao mundo espiritual ao espírito aos mestres a Deus ao anjo se realize e produza esse tal ligeiro favorecimento do desabrochar espiritual. Continuemos. Aquele que desde ou que já na sua vida é sendo sensorial física despertou ao ponto de poder fazer simultaneamente uso dos seus sentidos espirituais vê os diversos mundos inferiores do único e só mundo causal da realidade aos quais se estende já a sua experiência e vê-os como todos encaixados encaixados uns nos outros tal e tal forma que por vezes pode ser até difícil distinguir de indiato o que é que vem de uma religião sensorial física do que pertence aos reinos dos mundos sensoriais espirituais. somente o muito pequeno número de seres aos quais o mundo da causa primeira também o ser em si se revelou interiormente sente sente simultaneamente a única e última realidade que engendra todos os mundos que sejam perceptivas seja pelos sentidos espirituais seja pelos sentidos físicos e esta realidade primordial é a causa primeira de toda a vida seja ela experimentada pelos sentidos e chega à consciência de uma forma física ou espiritual quanto ao ser humano que ele viva na sua forma espiritual ou no corpo do animal terrestre ele é do ponto de vista da eterna realidade dois pontos vida eterna individualizada e consciente das suas experiências quem é cada um de nós avancemos uma vida individualizada eterna e consciente das suas experiências vida individualizada consciente e consciente das suas experiências avancemos avancemos eu fiz duas paráfrases à tradução determinada sobre a terra pelo modo sensorial físico de percepção é verdadeiramente difícil à vida eterna confinada numa forma animal sensorial de se sentir tanto individualmente conformada como estando ao mesmo tempo sendo o ponto de concentração de um todo incomensurável de um todo que não conhece em si nenhuma solução de continuidade e nenhuma separação se bem que ele tome consciência de si mesmo em aspectos infinitamente múltiplos eis aqui outro parágrafo de grande profundidade de grande utilidade da meditativa pois Boyerá dá aqui de certa forma a partir da sua experiência de mestre plenamente desperto o que é que se pode sentir por um lado conformado individualmente na forma animal no corpo terrestre e ao mesmo tempo um ponto uma centelha de concentração de um todo infinito incomensurável um todo que não conhece qualquer quebra e que toma ao mesmo tempo consciência de si mesmo em aspectos infinitamente múltiplos muito importante ser aprofundada esta frase até utilizando o alemão tradução inglesa tradução francesa tradução portuguesa e tentar sentir qual é verdadeiramente a tradução hoje operativa dentro de cada um de nós que se acende à luz ver esta ei como se eram os mistérios gregos ei que Pultarque escreveu um tratado importante ei que será publicado em português cativa da terra a imaginação humana está muito dependente da pressa visual que não conhece o indivíduo o ser individual que se dá-o como separado do resto pelo contrário no mundo espiritual de percepção OM 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 essa música das férias diremos nós no mundo espiritual de percepção a individualidade é o eterno modo de manifestação no seio do todo indivisível e não já de certa forma uma divisão no interior do todo mas sim uma representação da sua própria unidade de múltiplos aspectos esta frase tem a ligação com aquela outra que comentámos em que esta a nossa individualidade isto foi uma luta que anterro também procurou atingir mais filosóficamente e por alguma intuição considerando que o espírito era o tipo e era esse nível impessoal e o todo e que nós a nossa grande batalha como anterro escreve aliás em várias cartas a Fernando Leal e a Jaime Magalhães de Lima nomeadamente dois dos seus maiores fraters em termos espirituais batalha para vencer o ego para vencer e escutar essa voz interior ou para atingir este espírito só que anterro não teve tanta experiência do espírito individual e não conseguiu abrir o outro espiritual não conseguiu senão de formas semi-conscientes em visões imaginativas e em sonhos e não teve esta experiência da individualidade no ponto da centenha do espírito e que depois e aí a terra se sentiu está em unidade com o todo indivisível e este nível é bem difícil de chegar aos níveis mais elevados quando nós consegue de volta e meia expandir a sua consciência e tem experiências de expansão que nós poderemos dizer que serão de metros ou de quilômetros ou de níveis quase das esferas planetárias mas o todo incomensurável é só alcançável por seres já com um nível de grande evolução e de grande unificação das suas forças anímicas e de manifestação da vontade eterna das suas vidas e vou reler de novo este parágrafo e o seguinte tanto mais que é o último ao contrário no modo espiritual de perceção a individualidade é o modo eterno de manifestação no seio do todo indivisível e não de certa forma como se diria uma divisão no interior do todo ela não é uma divisão um ponto dividido no interior todo mas é uma representação da sua própria unidade de múltiplos aspectos esta esta afirmação de Boi Nehra altamente profundíssima tem algo também da linha ou da visão alcançada na Índia de Arvanga há aqui uma unidade com múltiplos aspectos ou com múltiplas individualidades provavelmente eis é sempre avançamos com Boi Nehra é sempre toda a vida una e individual que em cada uma das suas inumeráveis auto-manifestações individuais faz experiência de um desses aspectos de um caráter único e bem determinado aqui de novo Boi Nehra fazendo esta afirmação Vedântica talvez aqui mais de facto como eu já tinha questionado mas não tanto o Advaita mas o Doaita ou seja admitir o espírito uno divino absoluto e depois os espíritos individualizados as inumeráveis as infinitas auto-manifestações individuais desenvolvido na Índia por grandes mestres como Bhadva Khamajuna Khamanusha e outros discípulos que também Nirbala Ranade é sempre toda a vida una e individual que em cada uma das suas inumeráveis auto-manifestações individuais faz experiência de um desses aspectos num caráter único e bem determinado possamos então nós termos mais consciência que estamos a manifestar a vida una e total a divindade em comunhão com as outras inumeráveis auto-manifestações individuais com as outras chantalhas e tentarmos convergir para o Pináculo da Montanha Sagrada ou para o Santo Graal ou para este belíssimo quadro de Boi de Rá que mostra as várias forças e os vários mundos convergindo para o centro do cosmos e o centro divino temos graças terminamos assim este primeiro capítulo intitulado A Arte Morrer neste dia 14 de Maio de 2018 possa a luz e amor e sabedoria que aqui estão coisas contidas ser úteis a muitas pessoas e em comunhão com os mestres e bendito oh 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 Obrigado.